Mariana Vickert começou a semana de forma saudável. A apresentadora e atriz apareceu caminhando na Orla de Ipanema, Rio de Janeiro, com roupas bastante confortáveis. A mãe da pequena Tarissa aparentava bastante bom humor, esbanjando sorrisos e tiozinhos, inclusive para os tapuráticos que estavam no local. Comendo fruta pela primeira vez Mariana Vickert tem usado muito o Instagram, na hora de compartilhar com os fãs pelo menos alguns dos momentos mais fofos e importantes do crescimento da filha, Tarissa. Na última sexta-feira, 17, aliás, prestes a completar seis meses de vida, a menina roubou a cena, ao ser registrada provando abacate. Com um babador cor-de-rosa e a boca toda ambusada, a pequena ainda caprichou no sorrisão, no momento em que apareceu na frente da câmera. Desde que deu à luz, em fevereiro desse ano, Mariana tem se mostrado, inclusive na internet, uma mamãe super coruja e babona, sempre celebrando, entre outras coisas, cada uma das conquistas da herdeira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí A CIDADE NO BRASIL